Hoje é sábado de carnaval e a gente vai fazer um vídeo um pouquinho diferente. A gente vai passar esses três dias de carnaval de sábado a terça-feira no interior do Rio Grande do Sul. A gente alugou uma cabana meia-altureza em Pinheiro Machado, que é o interior do Rio Grande do Sul. Se afastar um pouco dessa agitação da cidade, a gente acabou de fazer uma trip pela Argentina e Uruguai de carro, foi bastante cansativo. Eu gosto de carnaval, eu já passei carnaval no Rio de Janeiro, gosto da escola de samba, já passei carnaval na Bahia, mas nesse carnaval de 2024 a gente resolveu se reservar um pouquinho e passar esses três dias de natureza, de vegetação e tudo mais que tem direito. Aqui um pouquinho da minha biblioteca. Eu separei por tema, eu separo por tema para eu conseguir me achar melhor. Claro que não tem tanto livro assim, mas é bom a gente saber onde está o livro que a gente quer ler. Mas aqui em cima eu deixei nessa parte aqui um pouco mais de clássico e à esquerda livros sobre cinema e sobre diretores. Aqui tem livro de política, filosofia política, sociologia política. Aqui livros de desenvolvimento pessoal. Eu não era muito adepto, mas eu comecei a ler. E sim, tem coisa a ser aproveitada. Aqui embaixo tem mais livros de política, também tem biografias. Aqui tem do Jô Soares, do Getúlio Vargas. Tem até do Trump aqui. Aqui tem mais livros de política. Vocês viram que tem Trump e aqui tem coisa pra caramba de Fidel Castro e Che Guevara. Eu gosto muito de biografia e político em geral. Mais política. Mais em literatura em geral. Aqui tem bastante. Cammy, um autor japonês que eu sou apaixonado por ele. É muito bom mesmo. Aqui são livros que eu comecei a ler e eu tenho como objetivo terminar em 2024. Não sei se vai dar, mas vai como... tá como meta. Aqui tem um box do Shakespeare. Esse livro aqui, Metrópolis, que depois gerou um filme de 1917. É um clássico. Aqui mais cinema. Entrevista do Trufoco Hitchcock. Esse aqui tudo sobre cinema. Aqui tem alguns livros de filosofia. Esse coreano que é um filósofo da atualidade. Que eu também gosto bastante. São livrinhos fáceis de ler também, mas bastante complexos. Que é o do Byung-Chul Han. Com uma biografia do Che Guevara em espanhol. Doutor de Vago. E Ali Duna. E eu com cerca de um ano de idade. Aqui no Criado Mudo tem alguns outros livros. Tem bastante Chibu Covas, que tem o Kafka. Aqui embaixo tem mais também. E aqui, em cima da minha esquivania, também tem mais livros. Hoje tem bastante política aqui. Direito de advogado, né? Então vocês vão ver bastante livro desse gênero aqui. Aqui tem mais alguns. Perdido, a bagunça. E aqui é um livro que eu trouxe agora da Argentina. Para a gente conhecer um pouco mais a fundo os nossos irmãos. Aí antes de chegar na cabana, a gente deu uma parada aqui na cidade. Estamos em Pinto Bandeira. Aqui está a igreja, né? Como toda cidade tem a igreja. E na frente, a praça central da cidade. E esse supermercado aqui, que vende roupa e tudo mais. 10 minutos depois de carro, a gente chegou aqui na cabana. E dá uma olhada. Isso aqui é simplesmente espetacular. A cabana está aqui da minha esquerda. Vou mostrar para vocês. Aqui. Aqui onde deixou o carro. Olha a vista aqui de frente para a cabana. O sensacional de tudo é que aqui na frente da cabana começa uma trilha. Que aí ela vai embora. Depois eu vou mostrar mais certinho aonde ela vai dar. Que a gente já não foi ainda. Aí vamos entrar aqui. A Cris está ali preparando já. Ou deveria estar preparando o nosso almoço. Mas ela está ali brincando no telefone em vez de fazer a nossa comida. Eu não, estou trabalhando. Eu não estou brincando. Mostra aqui o tamanho da churrasqueira. Enorme. A pia toda feita no capricho de madeira. Isso aqui é incrível. Aqui a porta da cozinha também dá para o início da trilha. Abra aqui e vai embora. Lenha. Para fazer churrasco. Também tem aqui um fogão a lenha. Que a gente não vai utilizar, eu acho. O LBNB muito bem equipado. Tem tudo que a gente precisa. Tem televisão aqui. Que não é necessário, mas tem. Vamos subir aqui. Onde fica o banheiro dos quartos. Aqui esquerdo dos quartos. Vamos ligar a luz aqui. Tem um sofá, cama de casal, escrevaninha. Dá para ver que aqui o proprietário, ele disse que foi ele que construiu aqui a casa. E pelo jeito, os móveis também. Olha o capricho. Sacadinha no quarto. Olha. Tudo feito por eles. Incrível, né? Vamos continuar aqui. Vamos apagar a luz. Tem mais um sofazinho que a gente deixou aqui as nossas coisas. Já que a gente não vai utilizar mesmo, né? Não tem nada aqui na frente. Só uma parede. Aqui está o roteador. Aqui tem o aquecedor. Que o inverno deve ser muito frio. Já que a gente está na Serra Gaúcha. Aqui em cima tem outra porta. Que também dá para trilha. É só a gente seguir aqui e vai embora. Olha que legal ter esse vero aqui. Legal, né? E também tem dois banheiros. Não sei por que tem dois. Mas está aqui. Aqui está um. E aqui está outro. Isso aqui não tem... Não é o box. Não tem cortina. Então a gente vai utilizar essa outra. Aqui tem uma toca de algum animal aqui. O que será que é? A gente desceu toda aquela trilha. E agora aqui embaixo. Surgiu uma outra pontezinha aqui. Agora de madeira. E ali tem outra. Onde será que isso vai dar? Aqui é uma cancela de alta tecnologia. Que é o que separa aqui o terreno dele. Do dono da cabana. Para essa próxima propriedade aqui. Vamos continuar explorando um pouco mais para cá. Aqui para baixo. Aqui tem essa estradinha que sai na próxima propriedade. Para baixo aqui ela segue mais um pouco. Vamos ver se a gente acha mais uma correnteza de água. Mais alguma toca de algum animal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E toda essa trilha que a gente está fazendo aqui é partindo diretamente da propriedade da cabana que a gente está. Não são aqueles lugares que tem que se deslocar a não sei quantos quilômetros de carro para fazer trilha. Não, a partir de dentro da própria cabana e também naqueles lugares que tem várias cabanas no terreno. Nessa é totalmente privativa, só tem a nossa cabana ali, privacidade total. Agora a gente chegou aqui no fim da trilha, tem aqui uma porteirinha e aqui à direita está a cabana. Não, a gente foi por trás, a gente fez uma trilha por trás da cabana e chegamos aqui nela. Ali o corredorzinho que dá para a trilha. Aqui em cima estão os quartos, o banheiro. E olha que legal que tem um monte de montinhos de pedra, muito bem feitos, muito caprichado. Serviu muito bem como decoração rústica para o lugar que é no meio da mata, no meio da natureza. Nota 100, nota 1000 para esse lugar. Lugar também espetacular para fazer uma atividade física, corrida em minha natureza, ar puro e com essa vista aqui. Como vocês viram, ali no meu quarto eu tenho uma menina biblioteca com alguns livros. E hoje a gente está, hoje é dia 10 de fevereiro e até o momento eu li dois livros. Nas minhas férias de janeiro eu li esse aqui, Paris é uma festa, do Ernst Hemingway. Ele se passa entre os anos de 1920 e 1924 em Paris, quando o Hemingway morou lá. É um livro lançado pós-morte dele, ele começou a escrever o livro em Cuba em 1954. Depois ele foi para a Espanha, levou os originais, depois ele retornou para Cuba e foi lá que ele finalizou o livro. E ali ele encontra diversos artistas da época, como Ezra Pound, Passin, Maddox Ford, Gertrude Stein e o Fitzgerald. E o Hemingway é muito irônico, ele tem uma fala, ele tinha uma personalidade meio rebelde, assim, como os artistas são. E é um livro, cara, excelente, assim, eu gostei muito dele. Vale a pena, ele é um clássico, para você conhecer um pouquinho. Tem um filme muito bom do Jalen, que é Minha Noite em Paris. E se passa mais ou menos nessa época aqui. Acredito que o Jalen se inspirou nesse livro para fazer aquele filme. E o segundo livro que eu li esse ano é esse aqui, Tudo é Rio, da Carla Madeira. Cara, esse livro aqui é uma porrada a cada página. Ele é um livro que conta a história da Dálvia e do Venâncio, que é um casal muito apaixonado, até que uma tragédia acontece na vida deles. E nesse tempo, aparece uma prostituta que acaba bagunçando a vida deles de vez. E a escrita da Carla Madeira é um erótico sem ser vulgar. E ele vai mudando, aos pouquinhos, o tom da narrativa dela. E, cara, o final é sensacional, assim. É um final delicado, surpreendente. E eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Eu recomendo muito esse livro aqui. E o livro que eu estou lendo agora é esse aqui. O Diário de um Homem Supérfluo, do Ivan Turgenev, da editora 34. Segundo um amigo meu que trabalhou em livraria, essa editora é a que tem a melhor tradução do russo para o português. E esse livro aqui foi publicado em 1850. E ele conta os últimos dias de um rapaz que vai morrer. E ele começa a falar sobre a sua vida, o quão supérfluo ele era. E ele vai desabafando, contando dos seus amores não correspondidos. E até o momento é isso. É um livro bem sensível. De repente, para quem tem tendências depressivas, ele pode ter um gatilho. Então, eu não recomendo. Mas, para quem não tem, é uma leitura que eu recomendo demais. E vocês não vão se arrepender. Por enquanto, ele é muito bom. E o outro livro que está aqui, que eu comecei a ler também. Eu sempre fui um cara muito cético. Nunca gostei muito de livros de autoajuda, de desenvolvimento pessoal. De coach, para ser mais específico. Mas eu comecei a ler isso aqui. Vencer, do Tim S. Grover. Que é um livro de inspiração. Eu acabei de começar a ler ele. Eu vou ler alguns nessa temática. Gostei. Dá para absorver alguma coisa. Sempre dá para tirar alguma coisa. Filtrando, claro. E vou dar uma chance para esse aqui. Que até vou dar de presente para um amigo meu depois. Era o presente de Natal dele. Mas, como ele foi para a Europa e acabei não sendo presenteado antes de ele viajar. Eu vou ler antes de entregar para ele. E vocês já leram alguma coisa esse ano? Deixem aqui embaixo os livros que vocês já leram em 2024. E o que vocês pretendem ler ainda esse ano. E o mais legal dessa casa de noite. É que o dono colocou luzes na trilha. Então, se tu quiser fazer a trilha de noite. Tu consegue fazer com toda essa iluminação aqui. Eu vou ver se eu faço todo o trajeto aqui agora. Olha que fera. Tenso, hein? Lá em cima também tem uma luz, ó. Lá tem uma outra trilha, eu acho. A gente não chegou lá. Escuridão para aqui. Caramba. Vamos lá. Eu não fiz esse caminho de noite ainda, hein. Estou fazendo com vocês aqui. Eita, olha a escuridão atrás. Olha como balança essa porra aqui. Caralho. É isso aqui. Cair nessa hora não é legal, não. Mas vamos lá. Vamos lá que estamos chegando. Top demais. Aí a gente ia fazer pizza. A gente foi no mercado, ali na cidade. Achamos essas aqui prontas e vamos economizar tempo mesmo. Vamos experimentar elas. É só acabei no forno aqui. E vamos dar ele. A maioria tem sido professor de preparação. A ensinar sobre o que ela está... O que é 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 o que é. Então... E aí... E aí... Obrigado.